Um enorme vulcão do tipo extrato vulcânico na Etiópia está mostrando sinais de despertar, e ele é realmente colossal e intrigante. Se você acompanha meu canal, já viu o que começou a acontecer na Islândia, na área de Grindavik, com a câmara magmática se enchendo sob a superfície. Isso ocorreu há cerca de um ano, quando os terremotos começaram, fissuras se abriram, aumentando miraculosamente de tamanho e comprimento, e as pessoas se perguntavam o que estava acontecendo. A península de Reykjanes estava adormecida há 800 anos, e eu preciso dizer que temos uma situação similar aqui, mas na minha opinião, mais perigosa, pois há mais pessoas em sua proximidade. Temos as fissuras, temos os terremotos, muito mais fortes do que na Islândia, estou falando de magnitude 4 e 5, e então temos algo como explosões, como vimos recentemente em Yellowstone, mas temos mais sinais de que o magma está próximo à superfície, e que este vulcão pode entrar em erupção. É um extrato vulcânico, uma grande montanha vulcânica, mas há fissuras se abrindo ao redor dele, em áreas com indícios de que pode haver uma erupção fissural, como vimos na Islândia. Os sinais são realmente assustadores e preocupam muitas pessoas, pois este sistema vulcânico está adormecido há 200 anos, e os instrumentos de medição são praticamente inexistentes nessa área. O que está acontecendo? Vou explicar tudo neste vídeo, então fique comigo. É realmente algo muito interessante que devemos acompanhar, e as chances de vermos uma erupção em breve são muito altas. Do que exatamente estou falando? Este vulcão se chama Fental, um enorme extrato vulcânico localizado na área do rift da África Oriental, na Etiópia. Ele está adormecido há quase 200 anos, mas está despertando agora. Sabemos o que significa quando um sistema vulcânico acorda após um longo período. Há similaridades com o que está acontecendo na Islândia, só que, acredito, com um pouco mais de força. Nenhum sistema vulcânico é igual, mas, quando vejo essas rachaduras e fissuras se abrindo, me lembro do que vimos na Islândia. Os recentes desenvolvimentos no vulcão Fental colocaram os cientistas, mas também as autoridades locais, em estado de alerta. Talvez eles saibam o que está acontecendo na Islândia, e talvez seja por isso que estão ainda mais em alerta. A atividade sísmica que está ocorrendo lá, mais as deformações do solo, que também estão acontecendo, tudo isso aponta para uma ameaça iminente. É o que eles estão dizendo. Se você tem os terremotos e a deformação do solo, ou seja, o suerguimento da terra, significa que o magma está subindo à superfície, mas há ainda mais coisas acontecendo que indicam essa direção. Outra semelhança com a Islândia é que temos duas placas tectônicas se afastando uma da outra nessa área, não esmagando uma contra a outra ou se movendo ao longo uma da outra. Quando elas se afastam, basicamente rasgam a área, abrindo uma área para o magma do manto subir. Basicamente, nessa área está ocorrendo uma divergência tectônica. A placa africana está se dividindo ao meio, sendo rasgada em duas partes, e isso produziu sinais alarmantes de que o magma pode estar subindo abaixo da superfície, possivelmente levando a uma erupção que poderia afetar milhares e milhares de pessoas. O vulcão Fental não está longe da capital do país, Adiz Abeba, capital da Etiópia. Você pode ver no mapa que fica a apenas 150 quilômetros de distância. Este vulcão entrou em erupção pela última vez em 1820. E o que aconteceu então? Fluxos de lava basáltica ocorreram e encheram o fundo da caldeira. Você ainda pode ver esses fluxos de lava hoje. Eles ainda são visíveis, assim como na Islândia e em muitas outras áreas do mundo. Só estou mencionando a Islândia para aqueles que são novos no assunto, pois meus seguidores e eu estamos acompanhando o que está acontecendo na Islândia há mais de um ano, pois basicamente, a cada mês ou a cada seis a oito semanas, há uma erupção vulcânica ocorrendo. E este caso aqui é similar, na minha opinião. Então, este vulcão tem um potencial de destruição muito grande. Há aproximadamente 10 mil pessoas vivendo perto dessa região afetada. Então, o potencial para um desastre é significativo. Isso é muita gente. Vamos dizer caso número 1. E se Fental entrar em erupção explosivamente? Isso poderia ter um resultado catastrófico, pois veríamos esses fluxos piroclásticos. Partículas quentes e material vulcânico quente seriam lançados do vulcão em alta velocidade, atingindo uma distância muito grande. Basicamente nuvens vulcânicas em movimento rápido, misturadas com gases quentes e detritos vulcânicos. É como eles chamam essas pequenas pedras, se atingirem você, pode ser muito, muito catastrófico. Elas podem varrer as encostas do vulcão e podem destruir tudo em seu caminho. É por isso que esses fluxos costumam ser os aspectos mais mortais de uma erupção vulcânica, e podem atingir velocidades de até 700 km por hora e temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Se algo assim cair em você, em seu telhado ou em sua infraestrutura, irá queimar tudo. Mas além disso, além desses fluxos piroclásticos, uma erupção explosiva também poderia produzir grandes, grandes nuvens de cinzas, é claro, que cobririam completamente a região ao redor, por exemplo, contaminando o abastecimento de água, danificando as plantações que estão lá, afetando a qualidade do ar. E agora pense na capital da Etiópia, a Ades Abeba, localizada a cerca de 150 km a oeste de Fental. Ela poderia definitivamente experimentar a queda de cinzas, dependendo das condições do vento, certo? Isso poderia piorar, poderia diminuir. A pluma de cinzas, como sempre fazem os vulcões, poderia interromper o tráfego aéreo em toda a Etiópia e também nos países vizinhos, causando interrupções generalizadas. O melhor cenário seria uma atividade localizada de Fental, que basicamente poderia ser limitada a uma erupção de vapor local, fluxos de lava menores. Neste caso, o dano seria contido à área imediata que cerca essas fissuras. E então, a erupção poderia terminar sem uma perda significativa de pessoas. Perda de vidas. Mas temos que dizer, mas mesmo este cenário provavelmente resultaria em mais terremotos, terremotos mais fortes. E isso poderia causar danos adicionais às casas e à infraestrutura. Mais fissuras, fissuras mais largas, destruindo fundações de casas, estradas, algo assim. Você viu isso na Islândia. Então, novamente, por que essa situação está tão preocupante agora? Uma parte importante disso é a falta de equipamentos de monitoramento no local, que ajudariam os cientistas a emitir um alerta. Para eles, é como estar cego. É muito difícil prever quando e onde a erupção pode ocorrer. Diferente da Islândia, eles sabem quando o enxame de terremotos começa e veem onde os terremotos estão. Eles conseguiram, em alguns casos, emitir um alerta. A Etiópia tem relativamente poucas estações sísmicas. Eles estão basicamente contando apenas com dados de satélite. E sim, essas imagens de satélite podem fornecer informações valiosas sobre o que está acontecendo, mas definitivamente não podem substituir o monitoramento em tempo real que essas estações terrestres podem oferecer. Então, o que mais é tão preocupante? Ok, falta de equipamentos, mas também falta de conhecimento e conscientização entre a população. Isso também é muito, muito preocupante e pode levar a um desastre pior, certo? Se eles não esperam ou não sabem o que fazer, pois muitas pessoas que vivem perto de Fenthal não estão cientes do risco que essa atividade vulcânica representa para elas. Eles nunca viram isso acontecer. Está adormecido há 200 anos. Um pouco parecido com a Itália, em Camp Flegrei, eles nunca viram essa coisa entrar em erupção. Então, uma erupção vulcânica nessa área poderia acontecer com pouco ou nenhum aviso, pois eles não têm estações de monitoramento em tempo real no local. Isso deixaria os moradores com muito pouco tempo para evacuar. Eles estão cientes das rotas de evacuação? Para onde iriam? Como garantir que não estejam correndo na direção errada? Eles não ensaiaram nada parecido com isso. Eles não esperam. É a velocidade com que os eventos estão se desenrolando atualmente. Em apenas algumas semanas, Fenthal passou de um vulcão adormecido para um que mostra sinais claros de movimento do magma. Eles chamam isso de escalada rápida e é por isso que eles estão pensando que este vulcão pode entrar em erupção em breve e as consequências podem ser terríveis se essa região não estiver adequadamente preparada até lá. O que eles podem fazer para se preparar? Primeiro, na minha opinião, há uma necessidade urgente de aumentar o monitoramento de Fenthal e da área ao redor, onde vemos as fissuras e o soerguimento da terra. Então, eles precisam instalar mais estações sísmicas, com certeza, e eles precisam de dados em tempo real. Eles precisam de um sistema de monitoramento 24 horas por dia. E eles também precisam usar dados de satélite em tempo real. Acho que outros países precisam intervir e ajudar. Talvez a Islândia, pois eles têm experiência nisso, certo? Ou alguém do INGV na Itália, ou da Universidade da Islândia, do Escritório Meteorológico Islandês, pois eles podem aprender muito com o que está acontecendo lá. Porque a península de Reykjanes, na Islândia, despertou de um sono de 800 anos e agora, em muitas áreas, eles estão vendo esses enxames de terremotos e eles realmente não sabem se tudo está conectado, se é uma câmara magmática. Então, acho que para realmente ter uma boa observação, para realmente monitorar isso e ver o que acontece antes de um íon ou antes de uma intrusão, eles podem realmente tirar conclusões valiosas para entender melhor outros sistemas vulcânicos. Mas eles também precisam alertar e educar a população local e talvez dizer a eles para instalar sirenes de alerta, algo que diga a eles para evacuar e eles também precisam saber para onde evacuar. Para fazer isso para este país, para esta região, com certeza precisamos de uma cooperação internacional, provavelmente para ajudar as pessoas lá a melhorar as capacidades de monitoramento. Como eu disse, países com experiência e monitoramento de algo como isso, como o Japão, também entram em cena. Eles também são muito experientes nisso, certo? Isso pode acontecer agora ou amanhã. Algo ruim pode acontecer em Fental. Porque, especialmente com um sistema vulcânico como este, as próximas semanas e os próximos meses serão cruciais para determinar se a atividade recente de Fental levará a uma grande erupção ou não, ou se o magma esfriará sem causar mais danos. Isso também é possível. Então, pessoal, espero que vocês tenham achado isso interessante, pois quero manter o pulso deste vulcão, pois acho que há uma crise potencial se desenrolando diante de nossos olhos no vulcão Fental, com consequências potencialmente devastadoras para essa área. Vocês sabem, os terremotos, as fissuras no solo, as explosões hidrotérmicas, e pode haver uma intrusão de magma neste momento. Definitivamente, este agora é um sistema vulcânico ativo. Não está mais adormecido e está à beira da erupção. Todos os sinais apontam para isso. E não sabemos qual será o resultado exato. Isso ainda é desconhecido, pois a ciência não está avançada o suficiente para isso, mas a região precisa estar preparada para o pior. E a próxima fase do despertar de Fental pode mudar para sempre a paisagem da Etiópia e, é claro, as vidas das pessoas que vivem perto dela. E a próxima fase do despertar de Fental